90 minutos de duro Cara pintada Camisola com história Bandeiras à janela Quinas na mão Ah, nação valente Ruas sem gente Penaltis sem luvas Com garra Ninguém nos agarra Sentir a flor do tel Da tasca à esplanada Gritar a uma só voz O futebol somos nós! Desde sempre com a Seleção Nacional Sagres Somos Futebol